É o seguinte, estava sentada na minha cadeira, me deu um ciricutico de 5 segundos e eu pensei em todas as vezes que eu tenho que subir na minha cadeira para pegar os livros que eu decido ler e dananã, e me deu aquele ciricutico de mudar a estante e eu vou fazer isso agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto